Boa noite a todos que nos acompanham no Marcou no Esporte Acesse o site, veja as informações de tudo E aqui, principalmente aqui nos comentaristas Onde está aqui um tal de Coutinho? E aqui vamos à previsão do tempo propriamente dita Então vamos ter aqui, no momento, tempo bom, sem nuvem em Santa Catarina Como podem ver, vamos ter um final de semana bem aproveitável Hoje tivemos 6,2 negativos em Bom Jardim E 30,1 em Praia Grande Para quem não sabe, Praia Grande fica aqui no extremo sul catarinense Então vamos ter tempo bom no sábado De manhã cedo na capital pode ficar entre 10 e 8 graus E à tarde pode chegar perto, acima dos 25 Perto da praia não passa muito de 20 No interior da Grande Florianópolis, essa região aqui de Águas Mornas, Santa Maro Pode chegar perto dos 28, 29 graus Vai ser tempo bom No domingo também, friozinho de manhã, entre 10 e 13 graus E à tarde pode chegar a 25, 28, 29 Perto do mar sempre mais frio O vento fica mais de nordeste e norte Na segunda fica um pouco mais abafado, aumenta a nebulosidade E a partir de terça teremos a entrada de uma frente fria Trazendo aí uma condição de tempo assim bastante frio na região Com condições aí favoráveis ao campo, atividade ao ar livre de manhã E a partir da tarde e noite ela chega, traz chuva, trovada E uma queda acentuada da temperatura Vai fazer muito frio a partir de quarta Acompanhe bem a nossa previsão lá na segunda-feira Da Climaterra, Ronaldo Coutinho para o Marr Com o Unesport Acompanhe bem a nossa previsão lá na segunda-feira